Gustavo Lime e Andressa Suíta foram para Santa Catarina juntos? É isso aí, meus amores! Obrigado pela companhia de vocês! Tô aqui sempre trazendo as novidades e resenhando sobre os assuntos diversos e mais importantes do meio sertanejo, com todo carinho e sem enrolação, direto ao ponto! Então já deixa o like aí no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós e ajuda a fortalecer o nosso trabalho. Então bora lá! Como vocês acompanharam aqui no canal, eu postei um vídeo mais cedo, onde Andressa Suíta confirmou mesmo que viajaria para Santa Catarina nesta terça-feira a trabalho, né galera? Mas vejam aí novamente pra relembrar um trechinho e depois a gente continua aqui. Mas agora deixa eu te conversinha, partiu o aeroporto, partiu a mamala, partiu Santa Catarina, depois eu volto pra falar com vocês. Pois é, e a partir desta notícia que tomou conta das redes sociais, os fãs ficaram em dúvida e muito curiosos pra saber se a modelo iria sozinha ou se o seu amado Gustavo Lime iria acompanhá-la junto com os filhos. E nós aqui do canal ficamos de olho nos detalhes e encontramos uma suspeita de que o embaixador viajou sim, e mais ou menos no mesmo horário da modelo, viu? Vejam aí as imagens que o cantor postou nesta tarde voando em seu jatinho. Será que o Gustavo Lima foi levar Andressa Suíta até Santa Catarina? Ainda não podemos dizer com certeza porque estamos esperando a confirmação, mas tem fortes indícios que sim. O casal muitas vezes aproveita essas viagens a trabalho para passear também com a família, né? Já que a vida dos dois é de muita correria. Torcemos pra se concretizar essa informação e tomara que os filhos também tenham ido. E já sabem, né galera? Qualquer novidade trago aqui pra vocês com todo carinho e sem enrolação. Obrigado mais uma vez pela companhia de vocês, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima! Não tem outro jeito, a gente se ama, ama até seus defeitos, seu ciúme, bobo, sua cara emburrada e até os seus dramas. Não tem outro jeito, a gente combina, igual limão e tequila, moda sertaneja, uísque, gelo e boteco de esquina. Não tem outro jeito, a gente se ama, ama até seus defeitos, seu ciúme, bobo, sua cara emburrada e até os seus dramas. Não tem outro jeito, a gente combina.